Olá, pessoal. Nosso terceiro simpósio de educação física, rendimento escolar e saúde chegou ao fim. Confira os melhores momentos do evento. Outro aspecto importante é falar dos fatores exógenos. Como que nós, além de adquirirmos essas espécies reativas, esses herons, dos nossos próprios processos celulares, nós estamos expostos a agentes que causam ação oxidante. Então, a luz ultravioleta, os poluentes do ar, poluentes presentes na água, os agrotóxicos na água, fumaça do cigarro, os solventes industriais, os pesticidas, os metais pesados, todos esses são fatores externos que vão levar essa ação pro-oxidante. E na nossa alimentação, o estilo de alimentação que nós temos. Então, por exemplo, aqui, carne defumada, todos esses produtos embutidos, gordura, óleo de fritura reutilizado, o famoso aqui em Minas Gerais, o pastel de feira aqui, que é muito comum. Então, são todos elementos ricos em pro-oxidantes, que a ingestão desses produtos pode levar a ingestão dessas ações oxidativas. O uso nos antes, que nós vemos nos rótulos dos alimentos industrializados, os aditivos, edulcorante, uma série de produtos que tem, que são os aditivos alimentares, estabilizantes, etc. Os medicamentos que nós fazemos uso, um deles, por exemplo, aqui, o paracetamol, que é um agente bastante oxidativo, né, e analgésico, esse agente doxorubicina, que é um quimioterápico importante. Então, são todos esses elementos que entram no nosso organismo, que tem esse nome de xenobióticos, e que tem um papel pro-oxidante também. Então, nesse esquema, ilustrando tudo isso que eu falei até agora, como que esses herons podem agir como molécula sinalizadora em diferentes configurações de doenças, mas também nos processos fisiológicos. Então, quando nós vemos um organismo, então, exposto a toda uma sinalização que chega nos receptores celulares, de membrana ou interno, a situações de hipóxia, a diminuição do nível de oxigênio, o nível de gordura elevada, ou dietas que, por exemplo, propõem aí uma restrição calórica acentuada, e todo esse conjunto de material externo que entra no nosso organismo, tudo isso você tem uma necessidade de um balanço, né, entre os geradores de ROS e antioxidantes. E isso, esses ROS são capazes de afetar a função da organela e a transmissão de sinais. E essas transmissões de sinais atingem proteínas e lipídios que são oxidados, toda uma rede transcripcional, que eu já mencionei aqui anteriormente, e os modificadores hipogenéticos.